Olá, aqui é o Pedro Quintanilha do Mentalidade Empreendedora e vamos para a nossa próxima aula, o nosso curso Como Construir e Inovar o Seu Modelo de Negócios. Utilizando a metodologia do Business Model Generation do Alexander Osterwalder, nós estamos falando sobre o Canvas, o quadro do modelo de negócios. Já passamos nas nossas últimas aulas sobre o lado direito do palco, falamos de segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes e fontes de receita. Se você ainda não assistiu, volta lá e assiste, porque eles são importantíssimos para que você consiga desenvolver e inovar o seu próprio modelo de negócios. Então, vamos lá, vamos falar sobre agora o lado esquerdo do Canvas. São esses os bastidores. O lado esquerdo é composto de recursos-chave, atividade-chave, parceiros-principais ou parceiro-chave e estrutura de custos. Nessa aula, a gente vai falar sobre recursos-chave. O que são esses recursos-chave? São os recursos principais da sua empresa. Existem alguns tipos de recursos-chave. O que são esses recursos-principais? Recursos é tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você possui. E que se você não possuir, se você não tiver isso, você não vai conseguir virar o seu modelo de negócio. Você não vai conseguir operacionalizar o seu modelo de negócios. Beleza? Quais são os tipos de recursos-chave? Recursos físicos. Exemplo. Fábricas, edifícios, veículos, sistemas e máquinas, ponto de venda, distribuição. Recursos intelectuais, e aí vai ser marcas, conhecimentos, conhecimentos específicos, particulares, patentes e registros, parcerias, bancos de dados. Recursos humanos, sua equipe. Recursos financeiros, dinheiro e linhas de crédito. Basicamente, esses quatro tipos de recursos são os recursos fundamentais para que qualquer negócio seja operacionalizado. É importante que você identifique dentro desses recursos, dentro do recurso físico, o que é importante. Você precisa de um recurso físico? No meu caso, por exemplo, com negócio digital, eu nem tenho necessidade de um escritório. A gente tem um escritório por uma finalidade de aumento de produtividade. Então, a gente tem um escritório de mentalidade empreendedora porque a gente entendeu que a gente precisava melhorar a nossa produtividade no dia a dia. Mas a gente viaja pra caramba. E quando a gente viaja, muitas vezes eu estou trabalhando. E qual é o meu recurso principal, então? O que faz o meu negócio operacionalizar o meu negócio? Um computador. Sem um computador e internet, eu não consigo operacionalizar o meu negócio. Mas, eu não preciso necessariamente de um escritório pra isso. Então, é só um exemplo pra você de como que você pode operacionalizar o seu negócio através dos recursos principais. Então, é isso. Essa aula é rápida mesmo. É uma das aulas mais fluídas. Esse lado esquerdo dos bastidores, as aulas são um pouco mais rápidas do que as outras. E vamos, então, pra nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre as atividades-chave. Beleza? Vai anotando no teu canvas aí, nos teus post-its, tá? E vai colocando quais são os recursos também, montando todo o teu modelo de negócios. Depois eu vou te mostrar um exemplo de um modelo de negócios todo montado, tudo certinho, pra que você consiga ter aí uma visão geral e tal. A gente vai até olhar aí um estudo, né? Fazer um breve estudo de uma empresa e de como que é o canvas dela, tá? Então, é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!